professor Paulo Scott, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem, Rafael? Tudo bem. Oi, Marcinha, tudo bem? Oi, tudo bom? Daniel, tudo bem? Oi, Paulo, que bom ver dois caros amigos aí numa conversa como essa, né? Verdade, prazer enorme em te receber. Obrigado, querida, muito feliz também com essa oportunidade. É isso, desculpem o atraso aí, que eu tenho essa... Tranquilo, tranquilo. Eu não tenho essa agilidade pra fazer as coisas pelo celular, eu preciso fazer por e-mail e pelo computador, senão eu... Não vamos entrar nesses detalhes, Paulo, porque senão a gente vai começar a explicar porquê e vai dar aquele problema do DNA, entendeu? Então, deixa assim. Deixa como tá. Tá ótimo. Bom, que bom vê-los. Bom, acho que podemos começar, Rafael, Daniel, Paulo, Carolina? Tranquilo? Podemos. Podemos, né? Bom, pessoal, boa tarde a todos, é com imenso prazer que a Escola Superior de Direito Municipal e o CEDIN, né, estão em mais esta parceria recebendo aqui o Paulo Scott, pra falar um pouco sobre esse livro dele, o Marrom e Amarelo, né? E agradecemos imensamente a participação do professor Daniel Mitidiero, do Rafael na parceria, né, como eu disse, que é o nós e o CEDIN, e a Carolina, que é também uma das nossas diretoras aqui da Escola Superior de Direito Municipal. Desde logo, tenho também que cumprir uma missão, que é dizer ao Paulo e ao doutor Mitidiero que o Alexandre Madre, o nosso diretor, gostaria imensamente de estar participando, mas que o judiciário marcou uma audiência pra ele fazer o quê, né? Essa nossa vida de advogado dá nisso, né? De vez em quando a gente tem que fazer audiência. E, então, assim, agradeço muito a participação de vocês, a possibilidade de que vocês tiveram nas suas agendas, né, pra nós termos essa conversa por esse período, né, esta hora e meia aqui. Passo a palavra pra Carolina, né, pra ela também fazer uma fala com vocês, uma rápida conversa, e depois vamos ao papo que interessa. Boa tarde a todos, então, prometo ser bastante breve, quero apenas agradecer a presença de todos, em especial nossos convidados, o professor Paulo Scott, o professor Daniel Mitidiero, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Quero dizer que foi um prazer muito grande pra SDM planejar e pensar sobre esse evento, juntamente com o Cedim, na pessoa do colega Rafael Ramos. Então, dizer que é uma oportunidade muito importante, muito relevante pra SDM, tratar do direito a partir de uma perspectiva pra além da linguagem estritamente jurídica, trazer, então, a compreensão do direito como algo que vai além do estritamente jurídico, com outras linguagens, como a literatura, pra compreender como que a nossa realidade é estruturada pelo direito e como que o direito pode, também, trazer novas estruturas pra essa realidade, como que pode ser essa contribuição. Então, muito obrigada a todos, passo a palavra aqui pro colega Rafael Ramos e desejo um ótimo evento. Então, boa tarde a todos e a todas. É com satisfação, então, que o Centro de Estudos organiza esse evento em parceria, mais uma vez, com a Escola Superior de Direito Municipal. É uma grande alegria poder realizar esse evento com o professor Paulo Scott e com o professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel Mitidiero, ele foi praticamente intimado a participar desse evento porque ele é, ele não sabe disso, mas ele é o idealizador desse evento. O grande idealizador desse evento é o professor Daniel Mitidiero pelo seguinte motivo. Quem me apresentou o Paulo Scott foi o professor Daniel Mitidiero. O primeiro livro que eu li do Paulo Scott foi esse livro aqui, O Ano em que Vivi de Literatura, pelas mãos do Daniel Mitidiero. E, a partir daí, virei um leitor do Paulo Scott, que é autor de inúmeras obras. Então, quando eu li o Marrom e Amarelo, eu me apaixonei. Eu disse, eu tenho que organizar um evento para podermos comentar essas ligações entre direito e literatura, que é um grande livro. Eu recomendo a todos a aquisição e leitura. Acho que esse evento é muito interessante, é algo introdutor, mas a leitura do livro é indispensável. Assim, para não me alongar muito, queria, então, fazer aqui um breve, falar a respeito do professor Paulo Scott. O professor Paulo Scott nasceu em Porto Alegre, em 1966, é escritor e professor universitário, publicou 12 livros, 5 romances, um livro de contos e 6 de poesia. Recebeu os prêmios Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, APCA, Assorianos de Literatura, entre outros. E foi finalista dos prêmios Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura e Prêmio de Literatura Casa da América Latina, Portugal. Falo aqui também, rapidamente, a respeito do currículo do nosso debatador também, o professor Daniel Bittigiero, aqui. O professor Daniel Bittigiero é pós-doutor em Direito pela Universidade de Pávia, doutor em Direito pela URGS e professor dessa mesma universidade. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Paulo Scott, nosso grande convidado, para que ele possa, então, falar um pouco dessa obra e dessas ligações entre direito e literatura. Muito obrigado, professor Paulo Scott. O microfone, professor. Ok, ok. Muito obrigado. Sejam bem-vindas todas e todos vocês. Eu agradeço a você, meu caro Rafael, o convite, a oportunidade de estar de novo com duas pessoas que eu admiro profundamente, que me ensinam mesmo à distância muita coisa, que é a minha cara amiga Márcia Rosa e meu caro amigo Daniel Bittigiero, que permanecem dentro do direito, na dimensão, na prática, na reflexão, que se possibilitam, dentro disso que nós sabemos, a ciência jurídica, de uma maneira muito íntegra e muito admirável. Eu imagino, meu caro Rafael e minha cara Carolina também participando aqui, e agradeço suas palavras também, que há um esforço muito grande, que é de vocação também, mas é de escolha racional nessa permanência, porque o pouco de inteligência que a natureza me deu me levou a um caminho em que me descubro incapacitado de perder o tempo que eu perdia da minha vida com a rotina determinada pela prática jurídica, da advocacia e também do espaço acadêmico. De alguma forma, eu continuo impregnado por essa consciência da importância da reflexão jurídica, do pensamento jurídico, a necessidade de fazê-lo avançar, mas, de alguma forma, eu não tenho a força de vocês que é de permanecer nesse lugar e me dedicar a essa reflexão que é tão necessária e que, de alguma forma, é um dos únicos passos de esperança para que a gente possa sair das trevas que marcam constantemente a nossa história, o nosso progresso, a nossa busca por uma civilização que seja efetivamente justa e humanitária. Eu imagino que, e aqui já entrando um pouco no que poderia ser uma justificativa para essa reflexão que será estabelecida hoje, eu imagino que, na minha biografia, a arte foi o que me levou à faculdade de Direito, sabe, meu caro Rafael? E foi a arte que, em vários momentos, se apresentou como espaço em que eu consegui interlocuções que justificaram a minha própria existência. Talvez isso tenha feito com que eu, aos 40 anos, tenha me desligado de um escritório de advocacia, na Carlos Gomes, tenha pedido licença definitiva da PUC, a PUC que tem essa tradição dos professores se licenciarem e ficarem licenciados eternamente, porque lá, professor da PUC, licenciado. Eu achei um pouco calhorda me colocar nessa posição de ficar licenciado e achei melhor me desligar, mas não é pela posição em si, é calhorda no sentido da minha própria biografia, na medida em que talvez eu não tivesse forças, se eu não me apartasse de Porto Alegre, se eu não me desligasse do meu escritório, do magistério, e me jogasse de cabeça para uma rotina de escritor no Rio de Janeiro, com a possibilidade de pontes de retorno, talvez eu, sei lá, se eu não fechasse as portas, talvez eu retornasse, talvez eu não tivesse a coragem necessária para me manter em tempo integral, como passei por um período importante, lá no Rio de Janeiro, como escritor. E isso tudo me ensinou bastante coisa. E também é importante dizer que eu nunca consegui me desligar, sabe, do pensamento justo filosófico, dos autores e autoras que, de alguma forma, me ampararam durante a faculdade, e depois nos cursos de especialização e no mestrado, e na própria advocacia, eu lembro dos meus sócios, sempre pedindo que eu reduzisse um pouco a argumentação das peças judiciais, das peças processuais, enfim, porque a realidade prática perde um pragmatismo, que, digamos assim, um envolvimento romantizado, que parece que está no meu DNA não se coaduna muito bem nele. De qualquer forma, eu acho que a atuação como advogado sempre foi mais rica para mim, na medida em que eu nunca me desliguei das minhas leituras de literatura ficcional, de história, de geografia, de filosofia. Nesse sentido, tenho certeza que há uma sensibilização que não pode ser conquistada na faculdade. Pelo contrário, nós que fizemos a faculdade nos anos 80, sob a égide da Constituição Militar, imposta por uma ditadura, nós sabemos muito bem o quanto eram vazias e desinteressantes e impregnadas por uma ausência quase absoluta de esperança às aulas nas faculdades daquele tempo. E era um embate muito interessante, porque nós, estudantes, nos colocavamos justamente contra a Constituição, que não era uma Constituição promulgada, era uma Constituição outorgada, e isso nos colocou naturalmente numa reivindicância, sabe, numa perspectiva crítica da qual eu nunca mais me desvencilhei. E talvez por isso eu insista nessa ideia de relacionar o direito com a literatura, que mais recentemente se precipitou quando eu fui com o autor português, caro amigo João Tordo, jovem autor português, para um tempo nos Estados Unidos, onde falamos em universidades em Boston, Cambridge e Providence. Então, nessas conversas, as pessoas, sabendo do meu passado com o direito, me perguntavam como era essa relação entre law e literature aqui no Brasil. E eu sabia alguma coisa, isso foi em 2016, tá? Eu sabia alguma coisa, tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha parado para refletir mais seriamente sobre isso. E quando eu retornei para o Brasil, eu que estava lecionando numa faculdade de direito no interior de Santa Catarina, porque em 2015 eu avaliei que não seria muito conveniente permanecer no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil. E, como eles dizem, não é para amadores, quando você percebe que ela é muito superior à sua capacidade de se colocar diante dela como cidadão, manter uma rotina. Se você é um escritor que está no espaço cultural, vivendo uma vida cultural, de festas e eventos, em algum momento, eu que venho de Porto Alegre, do Partenon, venho de uma família humilde, em algum momento, eu percebi no ano de 2015, eu pensei o seguinte, o Rio de Janeiro está me dobrando de uma maneira que eu não vou conseguir recuperar. Então, eu me afastei, fui lecionar em Santa Catarina e aí, em função desse retorno ao direito econômico e ao direito tributário e ao espaço acadêmico, eu naturalmente, que estava escrevendo Marrom e Amarelo na época, comecei a fazer essas relações provocadas por essa ida aos Estados Unidos. Então, eu lhes diria que eu não construo a minha literatura a partir dessa premissa, sabe, de que devo dar respostas, devo construir narrativas que sejam aprendidas por aqueles que, de alguma forma, refletem a justiça. Mas eu não consigo, e nesse sentido, a Márcia me conhece muito bem e o Daniel também, eu não consigo me desconectar do cidadão que eu sou, de um sujeito que, na faculdade, foi presidente de diretório acadêmico, foi de centro estudantil, Márcia, lá no segundo grau, no Champanhar, nós, de alguma forma, cada um, da sua maneira, sempre lutamos pelos direitos dos nossos colegas. Então, mesmo que eu me diga um escritor não engajado, de alguma forma, a eleição das temáticas acaba impregnada por esse critério, digamos assim, sabe? E, então, eu lhes diria que o marrom e o amarelo se organizam a partir de uma reflexão que me parece muito importante relacionada à força da raiva, sabe? Na sua biografia, na determinação dos seus passos e também de um retorno. Eu que, de certa forma, me afastei do meu bairro, bairro que nunca mais saiu de mim, do meu modo de pensar, eu vejo a possibilidade de, sem esquecer, sabe, desse compromisso de contar uma boa história, estender uma lente que agora, nos últimos cinco anos, ela parece ser mais clara para quem julga a produção literária brasileira contemporânea, que é de... que se estabelece a partir de uma necessidade de investigar melhor a nossa identidade, a nossa realidade brasileira, de descobrir as idiosincrasias e revelar as idiosincrasias e as contradições e as perversidades da nossa sociedade brasileira, compreendendo que a literatura, mais do que a sociologia, mais do que a história, mais do que a filosofia, mais do que o próprio direito, ela consegue estabelecer verdades e sensibilizações e tocar a nossa... chamar a atenção de uma forma, essa coisa da empatia que tão se fala no meio literário, que o Todorov tanto coloca, você se colocar, conseguir se colocar da alteridade, você conseguir se colocar no lugar do outro, finalmente chegar ao lugar do outro. Nesse sentido, e depois eu avanço de uma forma mais clara, eu tive talvez os retornos mais importantes em relação a leituras que recebi do Marrom e Amarelo foi de amigos meus que conhecem bem a minha família, Márcia, e eles me disseram assim, poxa, eu convivo com a tua família há décadas e só agora eu entendi, Paulo Scott, isso que você sempre falou, essa sua insistência de se posicionar como um homem negro, porque sempre foi uma questão política muito bem resolvida na minha cabeça e eu acho que consegui montar uma narrativa que não é uma narrativa engajada, panfletária, militante, ativista, mas que toca nessas questões centrais de uma maneira, e aí vocês me permitam a certa pretensão, de dizer de uma forma não facilitada, sabe? Eu acho que eu não descumpro todos os valores e parâmetros estéticos que são importantes dentro do meu olhar literário, sabe? Eu acho que eu não facilito para leitoras e leitores, entende? Eu acho que eu não jogo na tecla, eu vou emocionar, vou fazer num livrinho bonitinho, sabe? porque os meus livros não são assim e, Rafael, fico muito feliz que o Daniel tenha lhe convencido a ler o ano que vivi de literatura porque é um livro, como eu digo, de busca, putaria e solidão, que, na verdade, é um grande livro de ataque a esse mainstream, a esse mainstream dominado por acadêmicos, pessoas brancas, enfim, agora com a crise financeira, não, mas com muitos encontros de muito glamour como flip e outras coisas que você é tratado como um rei naqueles dias ali num país onde as pessoas não leem, num país onde as pessoas não conseguem entender a importância da literatura. Então, o ano que eu vi de literatura, ele é um livro que no próprio meio literário ele é um pouco, assim, sabe, visto com restrição porque ele é uma crítica, ele é uma crítica ao mainstream literário, sabe? que tem uma coisa muito errada e muito perversa nessa condução de um glamour literário que agora começa a se flexibilizar, promovido por Folha de São Paulo, USP, Flip, entende? Esse espaço, assim, branco paulistano, bancado por bancos, porque as editoras têm bancos como sócios, então tem, assim, uma organização muito sólida, sabe, de legitimação do que é importante ou não, sabe, do que é boa literatura ou não, e isso está mudando muito rapidamente nos últimos cinco anos e, nesse sentido, só para localizar, então, aqui, que talvez apareça a parte, os dois elementos centrais do que seria essa introdução, eu lhes diria que a minha leitura dessa relação entre direito e literatura, ela se estabelece a partir do vínculo em que eu tenho o direito lido pela literatura, certo? O que os americanos chamam de direito na literatura, certo? Eu tenho, como colocou Antônio Cândido, então, esse é um aspecto com o qual eu trabalho. Os americanos, eles olham numa ótica, até porque o sistema deles é da Common Law, anglo-saxônico, eles têm um modo de ler, eles têm uma preferência diferente, e está muito forte naquele artiguinho do Ronald Dworkin, naquele livro que está traduzido pelo Martins Fontes, lá tem um ensaio dele que é sobre literatura e direito, e ali você vê claramente como é o pensamento anglo-saxônico que prefere evidenciar, vejam vocês, o direito como literatura, as decisões, a estruturação dos argumentos, como se fossem narrativas literárias que se encadeiam, porque há um espaço de convencimento muito importante, que é muito bem exercitado pela literatura, não é de graça que você vê grandes filósofos e a paixão da minha vida, que é o Sartre, é um cara que usa desse subterfúgio, ele usa a literatura para traficar a sua filosofia, o próprio Camus faz isso, que é outro filósofo, e a minha terceira paixão desses franceses é o Genet, que não teve o Jean Genet, que não teve a formação acadêmica do Sartre e do Camus, mas é um cara genial, e na universidade dele, que foi na prisão, ele também, ele veicula reflexões poéticas poderosíssimas, que não seriam, que não alcançariam o impacto que receberam, por exemplo, num livro, numa entrevista, sei lá, entende? Num livro de história, sabe? Falando das prisões, sabe? Diz que ele adora, que ele colocava como pederastia, como abuso, como marginalização, como negação, isso que aquele B&B coloca hoje, os elimináveis, os descartáveis, isso já está tudo ali no Genet, sem entrar na questão racial propriamente dita, mas com uma séria crítica ao sistema punitivo, Foucault, depois, enfim, francês, isso tudo vai se evidenciando de uma forma maravilhosa, poética, que nunca mais sai da cabeça de um garoto de 17 anos, que foi mais ou menos nessa idade, não é, Márcia? Nós, que éramos do Champanhar e liamos esses caras porque nossa geração teve isso de bom, era moda ler esses caras com 15, 16 anos, sabe? Isso foi uma sorte, assim, ter tido esse tipo de modismo, pelo menos em Porto Alegre. Então, a outra possibilidade é direito da literatura, que é uma coisa que não é relevante, porque envolve direito autoral e, enfim, essa questão de copyright, que não chega a ser muito importante. E o direito à literatura, que é o que o Antônio Cândido coloca naquele artigo, vocês encontram facilmente isso na internet, fundamental esse artigo, em que ele diz que você não emancipa um povo se você não faz as engrenagens próprias desse processo da literatura, que é o processo de leitura, reflexão, descobrimento, interpretação, etc., funcionar, você não emancipa uma população sem essa possibilidade, sem essa oportunidade. De graça que a elite não deixa os seus filhotes sem essa oportunidade, que é de reconhecer a força que tem uma literatura, que é reconhecer a força que tem a leitura. e o nosso povo é um povo que, em momento algum, e a gente pode falar depois sobre isso, porque só Getúlio Vargas, com o seu golpe militar de 30, e o que se desencadeia após isso, é que possibilita um serviço público de educação que permite, oficialmente, dentro das políticas públicas do Estado brasileiro, a admissão, a aceitação de pessoas negras. de pessoas pretas, de pessoas pardas, de pele escura. Então, você vê como isso é tardio no nosso país. Então, nós somos, de certa forma, o que somos, porque, pô, eu sou da década de 60. Você pensa assim, 30 para 60 é nada. Se nós olharmos para a Constituição de 88, que, para mim, foi ontem, 30 anos não é nada. é muito pouco para as coisas mudarem. Então, você vê toda a dificuldade que nós temos e, nesse sentido, eu lhes diria que são dessas duas perspectivas que eu trabalho a minha reflexão nesses últimos anos. Direito na literatura, que eu tenho chamado, basicamente, de direito pela literatura, e, no Brasil, isso é muito importante, porque você, e há trabalhos incríveis nesse sentido, você precisa de mediações no país. Você precisa de mediações em qualquer país em relação à literatura. O ano retrasado eu fiquei na China e é impressionante como, apesar de ser um regime totalmente opressor, o regime chinês, a literatura é importante para eles, porque eles têm uma perspectiva, sabe, de relacionamento com a existência em si, sabe, em que a poesia é fundamental e a literatura é fundamental e tanto que lá uma autora, uma autora, e eu conheci os principais autores chineses, ou boa parte deles nesses dois meses que fiquei lá, quando você vende bacana, você vende 600 mil exemplares, 800 mil exemplares, sabe, essas são as vendagens, né, e quem vende muito vende mais do que isso, sabe, então você vê que é uma lógica estruturada nessa compreensão, sabe, eu morei na Inglaterra também e eu sempre fiquei muito impactado a importância que as bibliotecas têm para as pessoas de classe média, sabe, classe média baixa na Inglaterra, sabe, quando eu fui morar lá nos anos 80, vindo do Brasil, isso me impactou tremendamente, e relacionando então esse direito na literatura com o direito à literatura do Antônio Cândido, que é uma coisa que, claro, não é garantia nenhuma, né, você vai formar bom cidadão, boa cidadã a partir do convívio com a literatura, nós temos pessoas aí, até pessoas com quem eu tenho relação e que hoje se colocam em total adesão por oportunismo, por conveniência, enfim, não interessa, mas em total adesão com esse governo federal que está aí com tudo isso que assaltou o país pelas vias democráticas, diga-se, e que representa, de certa forma, uma leitura do país, mas eu tenho certeza de que se houvesse uma aposta maior na educação e na revelação da importância da literatura como forma de sensibilização do que nos cerca, sabe, as pessoas estariam mais aptas a compreender essa perspectiva dialética inevitável que se coloca, sabe, entre bolsonaristas e não-bolsonaristas, sabe, entre retrógrados reacionários e progressistas, sabe, isso ficaria um pouquinho mais claro para as pessoas que precisam, por exemplo, de mediações, de pessoas que fiquem explicando para elas como acontece sistematicamente na Jovem Pan, eu não acompanhava a Jovem Pan, mas morando aqui em São Paulo e eu estendi o meu acompanhamento, sabe, essas mediações que são feitas, sei lá, Reinaldo Azevedo, você vê o quanto tudo isso é importante, site Meteoro, você pode pegar tanto de um lado quanto do outro, há muitos mediadores hoje que estão no YouTube, você vê que a população não precisa do rádio, ela não consegue fazer essa avaliação, e isso de alguma forma acaba refletindo os espaços acadêmicos, sabe, eu sempre lutei muito contra isso, a Márcia sabe disso e o Daniel também sabe, eu sempre me debati dentro da faculdade, como aluno e como professor, eu sempre fui o professor louco, imagina, o professor de direito econômico e tributário e o professor louco, que nunca se enquadrou, tanto que eu sempre me dei bem com as turmas, sabe aquelas turmas insanas, sabe, que todo mundo odeia, sempre foi as turmas que eu acabei conseguindo essa plenitude, sabe, na comunicação, sabe, e isso aconteceu na PUC, enfim, várias vezes, enfim, isso está registrado, inclusive em manifestação de coordenador, meu, em pesquisa de alunos, porque, de alguma forma, você percebe que há uma insatisfação muito grande, mesmo numa faculdade de direito como a PUC, que é predominantemente ocupada por uma classe média, para Porto Alegre, tradicional, com uma característica muito marcante, assim, você vê que são alunas e alunos que estão naquela faculdade atrás de outra coisa, sabe, que não é simplesmente aquele conhecimento técnico bitolante, sabe, incapaz de relacionar com a perspectiva imediata, sabe, com o desvelar das questões da sociedade, então, a literatura, ela não é a realidade, até porque está ficando muito claro aqui no Brasil, a realidade é muito mais incrível, muito mais complexa, né, e muito mais imprevisível que a literatura, mas é a literatura que forma o arco narrativo, sabe, que forma uma possibilidade de empatia, uma centralização dramática e trágica que nos afeta e nos ajuda a compreender melhor a vida, como um artigo de jornal não consegue, como um ensaio acadêmico não consegue fazer, porque nos toca, né, e um pouco cretino colocar nessa perspectiva, mas ela é inevitável, toca corações e mentes, então, a literatura eu acho fundamental nesse processo de sensibilização, sabe, dos operadores do direito, eu tenho notícias terríveis do Rio Grande do Sul, né, de promotores de justiça que se organizam em grupos, né, para promover pensamento do tipo bandido bom é bandido morto, sabe, tem que matar mesmo, sabe, essas declarações de presidente de Supremo, de tribunal de justiça, de tribunal eleitoral, Santa Catarina, tive notícia do sujeito que disse que o ídolo dele era o presidente, o dono da Havan e não sei quem mais, na posse do tribunal eleitoral de Santa Catarina, e você já vê o que esperar de uma sociedade como essa, não tem escapatória, você vê promotoras, essa que condenou, essa desembargadora que falou da Marielle, que a Marielle era amante de bandidos, esse tipo de coisa, você vê que é um espaço de disputa que precisa ser realizado, tem um debate público que precisa ser forçado e eu acho que a literatura não faz milagres e ela, de alguma forma, ela é um canal que viabiliza essa mediação, sabe, eu sempre digo que a faculdade de direito é uma fábrica de estupidez, porque você vê alunos brilhantes, alunos brilhantes, né, que conhecem tudo da técnica, conhecem a jurisprudência e são capazes de se... Bom, isso eu enfrentei muito, foi muito claramente assim, forte nessa coisa, quando se debateu aquilo, os juízes federais podem assumir tão jovens, né, com 22 anos, eu acho que teve um caso de 22, posso estar muito enganado, tá, mas vários assumiram como 23, eu me lembro que o Celso Kieper foi um dos primeiros a assumir, ele assumiu com 24 e depois já houve, né, até dessa turma lá do Tribunal Regional Federal, tem um deles que assumiu com 22, eu acho, não tenho certeza, que hoje é desembargador federal, então esse debate foi muito colocado, porque eu na época tinha conhecido, eles diziam, essas pessoas elas não entendem o que é a vida, sabe, elas estudaram para concurso e elas são máquinas de passar em concurso, elas são incapazes de dialogar com os funcionários imediatos ali, então essa é só uma demonstração do quanto efetivamente um jurista crítico, ele precisa incorporar todos esses elementos que não são apenas a história, a geografia, a filosofia, sabe, é a arte, em alguma medida desse Brasil conturbado, nós temos na arte a literatura, a leitura mais vigorosa, sabe, do caos civilizatório pelo qual estamos passando, né, então nessa perspectiva eu acho que você pode ler obras que me parecem extremamente importantes como um defeito de cor, enfim, há inúmeros trabalhos literários que podem entrar nessa perspectiva, eu acho que nós não precisamos necessariamente copiar o que os americanos fazem, porque você vê em várias universidades norte-americanas há cadeiras assim de direito de literatura, porque eles compreendem muito bem a importância dessa leitura, dessa relação, dessa abordagem interdisciplinar, eu acho que no Brasil não é necessário exatamente replicar o que eles fazem, mas de alguma forma o espaço acadêmico ele precisa ser mais impregnado pela arte, pela literatura, eu sei que isso é muito complicado e estou muito curioso, Daniel, em relação ao teu livro recente, porque sei que é um esforço seu, do alto da sua capacidade, da sua inteligência e da sua sensibilidade, você percebe essa urgência e produz um livro que vou lhe contar, fazia muito tempo que um livro técnico não me chamava atenção, fiquei muito curioso de ler esse seu livro, porque eu acho que é por aí, sabe, que a gente avança também, esse livro que eu tenho que lançar esse ano pela Companhia das Letras, Direito Antifascismo Brasileiro, ele, na verdade, é um pequeno manual crítico constitucional e ele tem que ser escrito em linguagem, sabe, nada técnica e eu estou vendo, Daniel, quanto é difícil eu fazer isso, porque eu levei anos, Márcia e Daniel, Rafael e Carolina, para conseguir me afastar, sabe, do meu léxico, do meu juridiquês, sabe, do meu léxico de leitor de filosofia para botar o pé na jaca mesmo e fazer uma literatura simples, direta e mesmo assim, olhando criticamente, eu vejo que eu estou muito longe de chegar nesse nível, sabe, sei lá, de um graciliano Rambos em Vidas Secas, por exemplo, só para dar um exemplo, tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar nesse nível, eu acho que no ano em que vi de literatura eu consigo isso um pouco, então, é isso, eu tinha a intenção de falar um pouco sobre o marrom e amarelo, mas eu acho que é melhor deixar o espaço para as perguntas. Muito obrigado, professor Pauscott, excelente, essa parte é introdutória, então, fazendo essa ligação de leito e literatura, contando um pouco da sua história de vida também, que é muito rica, mas o livro O Marrom e Amarelo ele é muito instigante, é um livro que causa um desconforto um leitor, sem dúvida alguma, a história dos irmãos do Federico e do Lourenço, do Partanon, então, é uma leitura muito interessante para quem é de Porto Alegre, porque é ambientado em Porto Alegre, fala do Palácio da Polícia e de vários locais aqui do Bom Fim, então, é muito interessante para quem lê esse livro também, essa questão da ambientação aqui em Porto Alegre, mas é um livro que trata de um assunto que hoje em dia está muito em voga, que é a questão de fundo que é do racismo estrutural, que é um tema muito para hoje e hoje em dia esse tema ele é tão assim que nós já temos autores importantes também que abordam esses temas como a Jamila Ribeiro, o Adilson Moreira, o Silvio Almeida, que até bem pouco tempo não existiam isso e hoje em dia também nós abordamos outros temas como, por exemplo, o racismo recreativo, eu enquanto jovem, negro, criança negra, digamos assim, foi vítima do racismo recreativo mas eu nem sabia que existia isso, o racismo recreativo e então o livro ele é muito interessante que ele aborda de uma forma muito interessante também a questão essa da comissão que o Federico participa lá em Brasília como muitas outras comissões que muitas vezes acabam não redundando em nada e simplesmente para jogar para a galera olha, nós temos criamos uma comissão que está trabalhando mas depois o resultado muitas vezes é simplesmente sai um relatório ele é engavetado em alguma secretaria em algum ministério e não acontece nada então é um livro muito interessante é uma leitura muito prazerosa eu acho que ele foi escrito na medida certa porque tem alguns livros que o autor ele meio que se perde assim ele começa a esticar 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 o livro e daqui a pouquinho uma leitura que seria muito agradável acaba não sendo tão agradável e esse livro aqui Marro e Amarelo ele é o livro na medida certa que ele diz tudo aquilo que deveria ser dito em digamos assim poucas páginas 150 páginas então acho que é uma leitura muito prazerosa mas é uma leitura que acima de tudo ela causa um desconforto na leitura é uma leitura que faz o leitor no mínimo parar por um minuto e refletir o seu entorno o que está acontecendo no meu entorno e é um livro muito também atual fala do contexto atual do Brasil sobretudo pós-2013 então agora sem mais ilongas passo a palavra para o professor Daniel Mitigero que vai também fazer alguns comentários bom eu quero registrar minha imensa alegria de ver meu querido amigo Paulo Scott aqui amigo de tantos anos tantos anos mesmo e lembrava aqui do nosso tempo de pós-graduação lá na faculdade do Zanetti do pessoal a gente andava por aí então eu realmente fico emocionado de estar aqui contigo Paulo e eu não estou na condição de professor eu estou na condição de leitor do Paulo e eu sou um leitor apaixonado dos livros do Paulo e fico feliz que o Rafael tenha feito essa prova parece até que eu encomendei para ele essa prova de que eu sempre indico os livros do Paulo e realmente eu fico muito feliz de poder participar de algum modo desse debate público sobre a construção da identidade do brasileiro a partir da literatura eu acho que a construção da identidade do Brasil a partir da literatura essa é a grande pauta que pode ser instrumentalizada pelo direito e eu pretendo falar sobre isso em cinco minutos logo em seguida antes disso no entanto eu quero saudar também minha querida Márcia tempo que eu não vi a Márcia Márcia que bom te rever aqui ainda que pelo vídeo Rafael meu querido amigo Rafael fala um pouco mais mas também há tempo não via quero saudar também a Carol Carol que prazer te conhecer aqui pessoalmente também pelo vídeo quero saudar todos amigos da Escola Direito Municipal Alexandre Marga também um querido amigo foi meu aluno no doutorado grande colega vi que a Daniela também tá aí mando um abraço pra Daniela mando pra todos os ouvintes aqui o meu abraço mais caloroso e mais sentido é difícil julgar a gente não tem como julgar objetivamente as coisas mas eu eu vou dizer que o Paulo pra mim é a grande voz da literatura brasileira atual isso tá gravado e eu não tô sendo original a dizer isso em 2003 ainda orangutamos e esse livro tem a ver com o que eu vou falar hoje também então esse livro que foi publicado pela Livros do Mal com financiamento da FUNPROARTE um parte financiado FUNPROARTE aqui do município de Porto Alegre porque esse é um ponto importante do que eu quero destacar depois vou só mencionar que o Assis Brasil nosso grande professor Assis Brasil aqui do nosso estado diz o seguinte só no final tá saúdo nesse jovem autor uma das mais interessantes vozes de nossas letras em 2003 eu tenho certeza sim que o Assis Brasil não se enganou sem dúvida alguma dá pra dizer que o Paulo é uma das vozes mais interessantes e na minha opinião praquilo que me toca aquilo que me move é a grande voz da literatura nacional atualmente então Paulo eu quero começar te dizendo isso eu tô aqui na condição não de professor universitário eu tô na condição de ter um amigo uma pessoa que te admira há muito tempo mas sobretudo um leitor apaixonado é recíproco Daniel é recíproco e quero te dizer mais uma coisa assim que sair o processo civil eu vou te mandar tava na lista aqui que eu vou mandar mas tem um detalhe da obra que eu acho que é importante porque também não quero falar sobre o meu livro agora te agradeço muito a referência mas a lógica era essa o jurista a gente que trabalha com direito tem que perceber que o direito tá inserido na cultura e o direito tem que se comunicar com o mundo essa é a lógica central do que a gente tá tentando fazer aqui inclusive e esse livro processo civil tem essa pegada eu tenho livros mais acadêmicos de processo civil inclusive didáticos mas esse livro em especial doutrina você tem doutrina verdadeira imagina porque eu acompanho tem outros livros mais assim tradicionais vamos colocar dessa maneira e esse livro é um livro que eu resolvi fazer uma coisa diferente mesmo a editora postou mas o que eu queria mencionar mesmo é que esse livro começa com um convite e termina com uma carta e na carta no final da carta que é como se fosse a conclusão do livro eu procuro dizer para os meus leitores para as minhas leitoras como é que eu vim parar onde eu parei professor preocupado com a cultura enfim advogado e aquela coisa toda e eu digo que antes de eu ser um escritor eu sou um leitor e eu agradeço nominalmente a ti Paulo e alguns outros escritores que eu gosto muito dizendo olha eu agradeço aqui a gente que me diverte e faz eu pensar criticamente pena que eu não tenho texto aqui para ler mas haverá tempo então está lá está tu láubio galera é o pessoal que eu gosto de ler e que realmente fazem com que eu consiga tentar pelo menos porque a gente tem que pelo menos tentar relacionar o mundo com o direito e refletir criticamente sobre afinal de contas o que a gente está fazendo aqui e o que a gente quer para o nosso país então nessa minha nessa minha saudação a ti Paulo eu diria que eu sou um leitor apaixonado do teu trabalho um grande admirador do teu trabalho e que nesse livro que te chamou a atenção tu vê como as coisas se retroalimentam o teu nome está lá no final está lá na carta final do livro dos leitores e assim que sair eu te mando esse livro depois eu vejo para onde é que eu mando eu te mando no whatsapp aí a gente combina mas eu assim para também não tomar muito tempo do que eu do nosso bate-papo com o Paulo porque eu também estou aqui mais para ouvir o Paulo do que propriamente falar alguma coisa eu queria nessas relações possíveis entre direito e literatura que inclusive eu li num texto do Paulo que ele teve a gentileza de me mandar está publicado mas eu li por cortesia dele eu quero destacar o direito à literatura então não propriamente o direito na literatura de que marrom e amarelo é sem dúvida alguma um exemplo fantástico e não só um outro livro importante do Paulo Habitante Real é um livro que toca nesse tema e eu já pretendo voltar a isso inclusive um pouquinho mais à frente eu diria inclusive que marrom e amarelo e Habitante Real formam um díptico bastante interessante e uma e um diálogo interessante com a história do Brasil eu vou falar depois sobre isso de uma maneira muito rápida então eu diria assim que a minha intervenção aqui ela se estabelece na perspectiva do direito à literatura e de que modo a gente pode compreender o direito à literatura como um direito social como um direito exigível e como uma tarefa do legislador e como uma tarefa do administrador público porque na medida que ele se coloca como um direito fundamental um direito fundamental prestacional ele se coloca como uma tarefa do Estado que tem por primeiro destinatário o legislador de promover uma superestrutura jurídica ou seja produção de legislação capaz como a gente vai ver viabilizar fundos fundos para que nós tenhamos uma constante produção intelectual a respeito da literatura e do Brasil e de temas do nosso interesse e uma tarefa do administrador público que deve ter uma agenda comprometida com uma distribuição democrática desses fundos porque também não basta dizer que eu tenho que ter meios de financiamento previsto em lei meios de captação como a lei Rouanet por exemplo e que eu tenho que ter agências de fomento administrativas a que as pessoas possam concorrer a ceder editais se eu não tenho uma fiscalização da dissonção pública a respeito dos critérios que são eleitos para que as pessoas possam ser contempladas com projetos que não só isso é especialmente verdadeiro no momento que nós estamos vivendo que não só reflitam ideologia de uma maioria governamental totalmente ocasional em alguns casos desastrosa como é que a gente está vivendo hoje então a minha grande preocupação aqui é situar o direito à literatura como um direito exigível fundamental prestacional cuja incumbência toca ao legislador e ao legislador público e aí então essa é a primeira razão pela qual eu lembrei do ainda orangutanos que sem dúvida alguma lá em 2003 muito me agrada Márcia é providencial que nós estejamos aqui na escola direito municipal da procuradoria do município de Porto Alegre que é quem tem incumbência de organizar esse tipo de certame e velar pela sua regularidade democrática se isso é importante aqui eu deixo de lado então os aspectos jurídicos desse tema do ponto da organização e do fomento da atividade do escritor que como Paulo disse é tratado como o rei nesses eventos literários para inglês e para francês ver e depois é deixado de lado como se não tivesse conta todo mês para pagar e não tivesse que se preocupar com a vida do dia a dia a verdade é essa e a verdade precisa ser dita eu acho que a gente precisa ter uma política que entenda as razões pelas quais a literatura é um projeto de emancipação e de educação para que a gente consiga desmentir aquela máxima do Darcy Ribeiro de que a deseducação do Brasil não é uma mera coincidência mas é um projeto a ausência de educação do Brasil é um projeto a gente precisa desmentir isso a gente precisa tirar a assassina do nosso lado e então eu gostaria de muito brevemente dizer por que isso é importante então eu quero destacar dois grandes momentos da história da literatura e da construção da identidade do brasileiro a partir da literatura e o primeiro deles é no segundo reinado Dom Pedro que através do Instituto Historiográfico e Geográfico Brasileiro fundado em 1838 acaba no segundo reinado erigindo esse instituto como um meio para definir afinal de contas qual é a imagem do brasileiro lá fora então a nação dos trópicos o que essa nação dos trópicos é e o que faz com que a gente possa ser particularizado como brasileiros eu lembro do livro do Brasil uma biografia da Lilith do Arte da Louise Erling travou aqui salve estão me ouvindo? deu uma travada eu disse que a partir do Brasil uma biografia o Rafael está mencionando aí elas acabam mostrando como o Dom Pedro II a partir do fomento real há escritores como José de Alencar vamos colocar aqui já o primeiro ponto e depois há músicos como Carlos Gomes procuram identificar o brasileiro a partir do bom selvagem entre aspas do índio devidamente aculturado vamos colocar dessa maneira e a partir daí a gente tem a produção de dois grandes fenômenos literários brasileiros que é em primeiro lugar o Guarani que aparece em 1857 e não por acaso é vendido entre aspas pelo Carlos Gomes do Teatro Alescala como uma grande ápera em 1870 e depois o super fenômeno que foi Iracema em 1865 qual era a grande ponta aqui a grande ponta era definir o brasileiro como um encontro pacífico entre bons portugueses e bons índios quem é que não está dentro dessa equação os negros não estão nessa equação quando nós tínhamos uma maioria esmagadora de negros no Brasil nessa época quem é que não está nessa equação toda a luta indígena que ocorreu no Brasil em relação à presença do português de um modo geral então se vende a partir da literatura a ideia da construção de um país de uma nação a partir do encontro do bom selvagem com o bom português e uma mestiçagem que seria uma mestiçagem pacífica esse ponto é importante em 22 a gente tem uma nova tentativa de fazer isso de mostrar um Brasil um pouco diferente e é claro que em 22 a gente já não tem mais como ignorar a parcela enorme da população brasileira negra que vive no entanto é interessante perceber como o estratagema adotado por exemplo por Mário de Andrade em Macunaíma em 1928 é um estratagema que procura demonstrar que o homem loiro o índio vermelho e o homem negro terminam como irmãos de mãos dadas construindo em harmonia um país que tinha cara do mestiço fica uma condição totalmente vamos colocar assim a margem que os negros se encontravam na sociedade brasileira como lembrou Paulo também na fala dele na palestra dele foi só com Getúlio a partir de 30 que nós conseguimos políticas de educação e saúde capazes de levar adiante um projeto que contemplasse todos as pessoas que viviam no nosso país de modo que e aí esse é o ponto que eu chego ao final da minha intervenção de modo que a literatura ela é um modo de catalisar e de demonstrar o que de fato acontece na cultura determinada e é por isso que a literatura do Paulo ela é tão potente indígena num patamar completamente ela consegue em habitante real para usar aqui está cortando o professor Daniel a referência habitante real esse projeto alô Rafael voltou voltou eu estava dizendo o seguinte voltou eu estava dizendo o seguinte por que é tão importante ler o Paulo até aí todo mundo ouviu ou ninguém ouviu então é tão importante ler o Paulo porque a gente consegue ter um contraponto ao romantismo indianista da segunda metade do século 19 com habitante real e consegue ter um contraponto com a condição do negro na sociedade brasileira e do racismo estrutural que nós nos encontramos com o livro marrom e amarelo então a obra do Paulo é uma obra que consegue dialogar com dois grandes momentos da construção da história nacional brasileira que eu diria do segundo reinado e da o segundo reinado e da escola da semana de arte moderna não sei se eu estou sendo contemplado aqui porque está tudo meio parado vocês estão me ouvindo? sim, sim estamos tá então para terminar pessoal eu queria dizer o seguinte eu presenciei como professor a mudança na política de cotas na universidade pública na URCS como professor da URCS e pude perceber o quão bem fez para a universidade uma maior diversificação social cultural na nossa faculdade de direito e é fundamental que isso continue e do ponto de vista pessoal Paulo eu quero te dizer que a leitura do marrom e amarelo me me levou a refletir sobre ela era índia e ele era negro de certo modo dizendo isso eu quero atar duas pontas da minha vida com o machado dizendo que teus livros tem uma enorme impressão é isso pessoal muito obrigado pela atenção de todo mundo muito obrigado professor Daniel pela belíssima intervenção um dos motivos também da presença do professor Daniel além de ter me apresentado Paulo Scott me apresentou diversos outros autores como o Michael Laube que também gostaria de futuramente contar aqui o Daniel Galera e muitos outros autores o Daniel acho que quem não segue o Daniel no Instagram tem que seguir porque ele sempre está dando dicas excelentes sobre literatura dos mais diversos livros então o Daniel tem que seguir obrigatoriamente para pegar essas dicas excelentes do Daniel muito obrigado pela sua intervenção pela sua participação mas professor Paulo Scott voltando um pouco para o livro eu queria ler um pequeno texto que eu achei que ele é muito significativo eu queria para o senhor poder comentar um pouco do livro que é o seguinte o personagem principal o Federico conversa com a mãe a conversa do Federico com a mãe ele diz o seguinte nós somos uma família negra porque tu sempre disse que a gente era negro tudo bem mas onde está a nossa negritude nós parecemos uma família branca só nos relacionamos com gente branca teus colegas e amigos com exceção dos Moreira e dos Arantes são gente branca os colegas e amigos do pai são brancos a gente se blindou porque acho que do fundo esse era o jeito do pai de se afirmar daí a mãe intervém e o Federico responde estou falando dessa palavra que até para nós é um tabu racismo então eu queria que o senhor comentasse um pouco achei esse texto muito genial meu caro Rafael por favor não me chame mais de senhor nesse nosso encontro estamos entre amigos quem me conhece sabe que de fato essa hierarquia para mim mas eu enfim eu entendo porque até hoje Rafael chamo meus professores de senhor e o Assis me diz Paulo Scott tu é o único dos meus alunos que até hoje insiste em me chamar de senhor e eu não consigo chamar o Assis de outra coisa mas meu caro Rafael essa é uma boa pergunta sabe eu refleti tanto eu estudei tanto eu pesquisei tanto eu entrevistei tantas lideranças do movimento negro a ponto de ficar totalmente confuso porque vindo de uma família negra eu ingenuamente eu achava que eu tinha controle e conhecimento de toda a extensão da tragédia do racismo brasileiro e dos caminhos de solução de né nas saídas talvez mas emergindo nas idiosincrasias das pessoas que atuam nos movimentos negros eu vi que não há uma única perspectiva e uma única crítica sabe e uma única ambição e nesse ponto a minha passagem para os Estados Unidos foi muito interessante porque lá eu pude discutir com algumas pessoas que acompanham de perto essa questão racial do colorismo na época e você vê que no próprio que na própria comunidade negra isso que lá eles são de 11 a 13% é incrível isso como no nosso país como diz a Ana Maria Gonçalves um defeito de cor como é que as pessoas negras não tomaram a liderança desse país né e elas são minorizadas porque elas não são minoria é porque é um processo muito perverso civilizatório muito perverso muito complicado essa questão cultural que o Daniel colocou também ela é muito ela vai no sentido de uma tecnologia meu caro Daniel muito exitosa sabe muito vitoriosa e ela contaminou a todos nós e nós não conseguimos perceber meu caro Rafael a potencialidade que há em torno desse nosso possível agir sabe e essa leitura ela é lenta ela é difícil e eu avancei tanto meu caro Rafael escrevendo esse livro você não tem ideia sabe porque eu não tinha eu achava que sabia eu achava que tinha o diagnóstico e na verdade eu vi o quanto é mais perversa essa máquina e aí eu eu conversei com vários várias pessoas de classe média alta pessoas negras que eu procurei que eu entrevistei que eu vi depoimentos e essas pessoas elas convivem na sua rotina acadêmica profissional elas são cercadas por pessoas brancas né e elas entram no nessa comunidade branca hegemônica e elas acabam se impregnando sabe o modo de pensar de se vestir sabe a recusa de uma possível eu estou falando só de curiosidade sabe religiosa em relação a religiosidade de matriz africana sabe que é tão bonita e eu investiguei muito isso embora eu seja neto de mãe de santo né eu eu sou super fechado para essa questão e a e a Marcia sabe bem disso eu era eu era um eu fui primeira comunhão fui crismado e e eu efetivamente eu eu aos aos onze anos eu me desliguei completamente das sabe dessas perspectivas porque eu vi o quanto perversas elas poderiam ser mas não perdi a minha fé evidentemente não perdi as minhas convicções não posso me considerar um ateu nesse sentido não e eu lhe digo que a religiosidade africana de matriz africana ela é uma das armas mais poderosas sabe que há de afirmação de uma identidade de uma civilização brasileira e ela é completamente atacada e agora por um projeto norte-americano muito visível encampado por esse sujeito perverso que é o Edir Macedo Edir Macedo ele é encampado hoje no país nessa ótica né o pentecostal né dessa parcela dos evangélicos que macula né distorce uma contribuição tão poderosa que há de setores importantes de evangélicos né que tem leituras importantes e contribuições importantes para a afirmação de uma sociedade mais justa etc então essa esse amassamento né das religiões africanas é um é um exemplo dessa dessa perversidade dessa máquina meu caro Rafael que faz você ser aceito na medida que você vai assumindo uma estética uma linguagem um discurso um bem falar uma limpeza uma ética sabe uma confiabilidade que é totalmente branca e dentro dessa coisa da meritocracia que é ridícula que é encampada pela elite vendida brasileira branca né uma elite isso eu estou falando de 1% né desse 1% que domina o Brasil né esse 1% para o qual todos nós trabalhamos aí estão os grandes donos de terra os donos de banco né que são donos inclusive da editora na qual eu publico né os enfim os que dominam o mercado financeiro e tudo mais você vê que essa incapacidade de leitura dessa conjuntura ela impregna a própria atuação do judiciário o ministério público não percebe o quanto ele é um peão desse xadrez o judiciário não consegue perceber o quanto é um peão desse xadrez a polícia não consegue perceber a polícia militar eu moro em São Paulo onde tem talvez a polícia mais de conduta mais fascista proto-fascista do país né que é essa polícia de São Paulo né porque ela não é só violenta ela é programada para existir né dentro dessa lógica né da proteção de quem tem privilégio e da eliminação de quem na palavra do aquele bem pode ser descartado então você vê que é tão corrosivo e tóxico essa admissão sabe de que há prevalência de uma estética branca e nisso eu vejo quantas cotas contribuem para melhorar as universidades né porque os alunos eles não tem culpa porque eles tem pais e mães preocupados em lhes dar o melhor eles foram poupados de convívios né de realidades e eles chegam ali naquela bolha e eles fazem uma faculdade inteira né sem a capacidade de interlocução de perceber o outro então você vê que a riqueza de vida de compreensão de inteligência emocional de sensibilidade etc que vem com os alunos cotistas é um caminho poderoso para tornar a elite brasileira acadêmica melhor do que ela é né porque você vê isso eu tenho vários amigos aqui na USP falando nisso os nomes deles e delas me vem à cabeça sabe você vê aí eu quero daniar o antropólogos e antropólogas sociólogos e historiadoras né que fazem uma análise precisa mas se você sai para jantar com elas no restaurante você vê o quanto elas não entendem sabe efetivamente a tragédia né do povo brasileiro né porque elas fazem parte de uma elite elas não convivem né com as com por exemplo a organização maravilhosa que a Cufa faz sabe para salvar as comunidades da pandemia né do abuso policial sabe como acontece aqui no Capão Redondo aqui em São Paulo ou lá na Maré no Rio de Janeiro que são trabalhos que eu conheci mais de perto né você vê que não adianta tem que ter nessa perspectiva dialética tem que ter esse convívio viu Rafael e dialética não querendo pesar o viés acadêmico ela é fundamental né com as cotas nós temos uma dialética mais interessante no espaço acadêmico e todos nós saímos ganhando com isso né sobretudo a elite branca que tem o poder né tem o poder econômico tem uma tradição imediata né na medida em que ela se sensibiliza claro claro que todos nem todos vão se sensibilizar mas que alguns se sensibilizem né essa é a parcela que tem força eu o ano passado num debate o ano retrasado num debate com um querido escritor amigo meu eu disse cara você não você não percebe que você reclama como se fosse um entregador do Uber sabe você vem de uma família classe média alta você é um escritor brasileiro branco importante sabe coloque-se como tal né enfrente o mundo como tal nós somos a Enit sabe meu caro Rafael nós somos a elite meu caro Rafael nós podemos fazer a diferença não é um trabalhador que fica envolvido né em função dessa atividade 14 horas por dia e sobra 10 né pra fazer sei lá o que né que só tá preocupado em se alimentar porque tem filhotes as pessoas são capazes de refletir de analisar sabe de reagir sabe nós somos nós por isso que eu que eu cobro tanto dos reitores né das universidades privadas e públicas né que se posicionem porque e eu sei que é difícil né eu eu sou um maluco né que vivo na corda bamba financeiramente sabe eu não tenho vínculo com ninguém posso falar o que eu quiser sabe mesmo assim eu pago um preço mas eu sei pelos meus amigos o quanto é difícil né no espaço acadêmico se posicionar tem pessoas que eu amo que eu admiro que eu admiro profundamente sabe essas pessoas se recolheram gente sabe porque elas estão sendo ameaçadas sabe nas universidades se recolheram sabe porque não é não é muito fácil sabe eu que corro por fora eu me sinto mais livre pra falar o que eu quero sabe e mesmo assim eu me olho no espelho eu não gosto do que eu vejo sabe porque eu me vejo como o meu olho no espelho só consigo enxergar a minha opção né mas enfim né estamos conscientes e pelo menos nesse espaço como muito bem disse o Daniel estabelecendo alguma conexão algum debate que registrado e disponibilizado em algum espaço não sei se será né ganha ganha né produz ondas produz reflexões o professor não será disponibilizado já está no youtube já nós estamos ao vivo no youtube não ah perfeito meu cara professor também lendo a sua obra principalmente naquela parte em que a sobrinha do do personagem principal ela é presa né eu lembrei um pouco naquela história eles indo lá no passo de polícia né um pouco do cáfrica né do castelo do processo me lembrou um pouquinho essas duas obras eu também tenho um comentário aqui do participante do Hector Cury Soares o professor Paulo Scott parabéns pela palestra pelas obras ao longo de 2020 tive a felicidade de descobrir Habitante Real e Marrom e Amarelo sem falar no ainda Orangotangos que resultou no longa homônimo incrível do Gustavo Espolidoro parabéns e obrigado por nos brindar com seus livros aproveito para cumprimentar a organização do evento e o professor Daniel Mitigero eu concordo que a literatura pode ser um mediador da realidade entretanto vozes como Richard Posner e Robert Weisberg questionam principalmente a premissa segundo a qual a literatura poderia humanizar o operador do direito identificam nos trabalhos da área uma visão romantizada da literatura visto como a grande salvadora do direito como interpretar essa crítica outro questionamento como lidar com uma literatura conservadora e a potencialidade de uma desumanização do direito muito obrigado pela oportunidade sou muito admirador de sua obra e também do trabalho do professor Daniel Mitigero abraço muito obrigado pela pergunta meu caro de fato o Poster coloca essa questão e é muito pertinente mas é aquela coisa quando você se coloca diante da complexidade de um objeto das contradições de um objeto e dos desafios você pode fazer uma leitura imediatista sabe ou deixar que a sua inclinação pragmática estabeleça uma pressa sabe que não é exatamente produtiva eu imagino que na medida que você reconhece esse espaço de disputa porque de alguma forma meu caro Rafael a argumentação que justifique as leituras de tratamento e de solução de interpretação sabe e de manipulação das referências normativas ela sempre é digamos assim um espaço político e eu imagino que se você não consegue uma interlocução honesta com quem pensa diferente de você dificilmente você vai mudar o pensamento dessa pessoa sabe mas há aqueles que como eu disse cercados por esse carisma ou por essa prevalência intelectual ou de autoridade dessa visão que renega esse valor da arte da literatura essas pessoas em torno elas perceberem que há uma outra perspectiva dentro de mediações que possam acontecer essas mediações elas são válidas e eu imagino que quando eu organizo sabe essa perspectiva assim ética sabe porque a a a a percepção da dimensão ética sabe ela está muito relacionada à percepção da tragédia que leva a a fundação né dessa solução normativa né desses parâmetros normativos por isso que a constituição é um documento político de repercussão jurídica que depende sempre dessa interlocução permanente porque ela está de alguma forma no meio de tensões incontornáveis então eu imagino que você perceba um país você perceba uma época você perceba o outro você perceba a tragédia a partir de leituras muito pontuais não é toda obra literária que tem essa capacidade não é todo livro de história que tem essa capacidade não é toda análise sociológica que tem essa capacidade mas alguns trabalhos tem essa possibilidade né então se você os incorpora nessa perspectiva de melhor entender o seu tempo o seu agora isso é determinante para você entender sabe esse entorno ético que vai sustentar a exegese passível de ser exercida sabe a partir dos valores positivados na constituição no caso do Brasil eu tenho certeza que há elementos que 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 escapam da nossa compreensão sabe Rafael e uma coisa maravilhosa de ter 54 anos 55 porque eu sempre boto um ano a mais né 55 anos essa coisa incrível que você olha para trás Rafael e você fica impressionado no inventário que você faz na sua vida a quantidade de vezes que você teve achando que era o sujeito do bem né sabe o homem do lado certo da história mulher você agiu de maneira equivocada porque você não estava sabendo fazer a leitura né a esquerda os progressistas são ingênuos no Brasil hoje eles não conseguem fazer a leitura eles aplaudem por exemplo uma questão muito elementária óbvia eles aplaudem um Biden né desconhecendo a perversidade que cerca né esse político importante norte-americano que claro eticamente é melhor que o Trump não está posta né isso é evidente mas que é o império norte-americano responsável diretamente pela queda da ex-presidente Dilma goste dela ou não eu tenho sérias críticas ao governo dessa dela acho um governo desastroso né é uma política correta né de muitas formas foi tomou um golpe que não merecia tomar um golpe que foi totalmente amparado por presença de agentes norte-americanos se isso não é teoria da conspiração ou sei lá o que isso é você perceber os interesses que são envolvidos no momento ali e essa questão da disputa e da defesa da constituição dos valores democráticos que pra mim está colocado em primeiro plano sempre passa por você conseguir perceber que há um espaço de disputa que precisa ser exercido com a incorporação de todos os elementos possíveis sabe que são econômicos estatísticos de história sabe mas que são por exemplo que vem da arte né e a literatura eu não tenho dúvida disso é claro que a teledramaturgia é importante nisso é claro que o cinema é importante o teatro é importante mas você vê o quanto no quadro geral a literatura hoje no Brasil ela tem contribuições importantes pra você perceber essa tragédia eu vi pessoas que eram contra as cotas e que leram marrom e amarelo e mudaram de posição sabe de um de uma narrativa meu caro Rafael que não defende as cotas assim né de modo pão pão fletário né que não depende nem comunidade negra sabe é isso que as pessoas no espaço acadêmico o pessoal da esquerda não gosta quando eu digo que eu digo que eu não faço leitura engajada né quer dizer quem tem que fazer a mediação e fazer o debate refletir são pessoas que leem o livro né eu claro que eu tenho as minhas soluções mas o livro ele não tem as soluções ele só demonstra a tragédia e a academia nesse ponto é bastante próxima dessa possibilidade de mediação porque você vai para a academia para aprender a perguntar né você sabe que as respostas elas não são fáceis e elas acontecem muitas vezes por momentos a eleição do presidente em exercício como todo mundo sabe ela é uma casualidade ela é uma infelicidade do destino esse sujeito jamais chegaria ao poder se não fosse com a combinação mas ele chegou ao poder entende então as coisas vão muito aos saltos e o que me deixa desesperado e aí não tem como não concordar com o que as críticas são feitas né no law e literature né Bosnia é um exemplo você vê que como queria o Kelsen né em certa altura da sua vida o direito pode se blindar assim né e nesse processo pode se desumanizar virando as costas para a arte para a sensibilidade e a própria arte né Rafael não é garantia nenhuma você vê pessoas que tem muito mais cultura do que a gente né e assistiram óperas em Viena né e se criaram na periferia do mundo convivendo com as melhores leituras históricas sociológicas enfim tiveram melhor educação e são pessoas de comportamento perverso né eu tenho amigos próximos de Porto Alegre porque nós somos né Daniel de uma geração né Márcia que poxa né o diretor da polícia federal né desembargador do tribunal ministro do tribunal sabe procurador-geral da fazenda né procurador-geral da união a nossa geração foi para o poder quando muitas vezes meu caro Rafael a minha geração do meu bairro do meu bairro do meu bairro são essas pessoas que eu estou falando se você entender a grande parte como pegando parte do menino deus né parte da azenha né parte da zona sul de Porto Alegre eu posso dizer do meu bairro entende mas sabe mas de duas quadras da minha casa sabe tem pessoas que foram lideranças e quando eu disse na Flip de 2013 né que a minha geração falhou imagina estava ainda no auge do PT ali né os caras tu tá louco Scott a nossa geração não falhou a nossa geração super deu certo falei bom então tá isso eu aprendi em 2013 está no YouTube gente não enxerga quem não quer enxergar você tem que ter elementos né que percebam claramente que tem uma elite financeira que manda o Brasil entende e ela controla tudo completamente nada escapa do seu controle nós não conseguimos enxergar isso né o Haddad não consegue enxergar isso o Ciro Gomes né consegue mas ele modula o seu discurso entende deixa eu pegar um outro aí não tão bom não importa é tudo sempre mais complexo do que parece e nesse sentido como você sensibiliza né como você faz um jurista crítico e nesse sentido Daniel eu falo que né porque eu não li mas parece que esse seu livro ele não tem essa preocupação que tá na sua obra né de jurista que você é né de inovação né você tá fazendo um diálogo né com mais acessível é nesse sentido que eu quis falar quando eu falei em doutrina meu caro porque eu não fui claro né professor Paulo Scott mais uma vez muito obrigado pela sua presença foi muito enriquecedor para a escola essa palestra é a primeira de outras que nós queremos organizar no mesmo formato com essa temática de direito e literatura professor Daniel vai ser o padrinho dessa dessa mavalinha da escola queremos apresentar em outros eventos e o professor Paulo Scott também tá convidado sempre que precisar a escola está aberta para o senhor comparecer aqui desculpa me deixo ao senhor eu sou aluno da PUC sou filho da PUC o amigo deu aula na PUC então é senhor né então Daniel não sei se você queria fazer mais algum comentário eu quero só agradecer também uma super felicidade de ver o Paulo aqui queridaço de ver a Márcia de tanto tempo o Rafael tá contigo com a Carol com a Dani que tava junto aqui dizer que é isso a gente tá tá adiante o Hector também participou eu vi aqui o Hector professor lá em Rio Grande grande amigo também foi meu aluno no doutorado eu quero dizer que a gente tá aí pra construir um país melhor e esse tipo de evento é pra isso pra gente refletir sobre muito obrigado obrigado meu caro amigo Márcia acho que agora tu pode encerrar bom por parte da escola vou dizer que esta foi uma das conversas mais aprazíveis pra mim de forma especial porque fazia muito tempo que eu não conversava com o Scott né então foi muito bom muitas lembranças muitas referências né muita muita coisa que nós dois vivemos é marrom e amarelo literalmente né eu que se bota eu que se bota um turbante as pessoas acham esquisito acham que eu tô me fantasiando né ninguém presta atenção no crespo do cabelo no tonzinho da pele né acham às vezes até que eu tô me apropriando de uma cultura alheia então às vezes né também falta esse olhar das pessoas e aí fazendo a leitura inversa do que o Paulo comentou às vezes quando tu fica quando tu tá numa posição nem é uma posição de poder assim né gigantesca mas quando tu tá numa posição que em algum momento tu te destaca muita gente te embranquece né ele te olha e diz assim né tu não é tão moreninha quanto tu tá querendo dizer que é o teu cabelinho não é tão crespo quanto tu tá dizendo que é e essa tua roupinha é mais que é coloridinha é uma coisa de moda não é uma questão cultural né ou tu tá querendo te apropriar né como já ouvi assim botei um turbante e saí pra rua porque achei que era minha cara é meu jeito né o Paulo que me conhece desde a aborrecência né sempre fui colorida e tal ah mas assim ah hoje ela tá fantasiadinha de alguma coisa né essa procuradora tá fantasiada hoje né então a gente também tem que lutar um pouco contra isso quando a gente tenta mostrar que não é tão branquinha quanto os outros querem que tu seja né e acho que a literatura tem um papel importantíssimo início pra quem é e pra quem quer ser um pouco mais dogmático no direito digamos assim vamos aos direitos fundamentais da constituição vamos ao direito e ao dever né aproveitando o gancho da minha tese existe quando tu tem um direito fundamental existe um dever fundamental e esse dever fundamental passa pela política pública né então vamos lá pessoal que tá no direito né como lida diária pra fazer um gancho e reafirmar isso mas isso foi muito bom conversar com com o mitinheiro conversar contigo Scott e agradeço ao Rafael que né teve essa ideia maravilhosa de conversarmos não é a primeira não é a última né temos todo esse período aí né Carolina da nossa gestão da escola que são dois anos 2021 2022 pra gente aprofundar essas discussões né que são sempre muito prazerosas né agradeço realmente a possibilidade de vocês né e agradeço a parceria com o Cedim como sempre né Rafael beijos queridos né não sou tão formal então assim vou dar beijos pra vocês querida Márcia agradeço imensamente todos os demais que participaram dessa nossa conversa querida Márcia você me lembra uma questão que é que eu enfim sempre tem pouco espaço pra desenvolver enfim tratar todas as questões eu hoje queria falar do direito posto e pressuposto que é fundamental nessa linha da sensibilização né e dessa dialética que eu mencionei isso é muito importante e acho que a literatura consegue lançar luz sobre o direito pressuposto em termos de uma leitura mais marxista mas não é daí que eu parto né você relaciona o que está pressuposto na economia e ver como é que o direito se coloca isso mas você vê na sociedade na ética da violência que prevalece no nosso país hoje nesse estado paralelo emancipação de PCC dominação de milícias etc tudo isso a gente poderia ter falado eu acabei não falando mas isso que você mencionou rapidamente isso eu escuto muitas vezes o Paulo não é um homem negro o Paulo o Paulo o Paulo o Paulo o Paulo é um homem branco então você vê que a gente poderia abrir uma janela para conversarmos longamente sobre isso eu venho de uma família negra como eu disse meu pai é um homem negro assim sem dúvida você conhece meu pai e o meu irmão é um homem retinto somos filhos do mesmo pai da mesma mãe então essa questão como eu tendo essa consciência tendo o meu passado sabendo que venho de bisavós escravas como eu posso me dizer um homem branco criado no bairro onde eu me criei conhecendo a realidade que eu sabe isso nunca vai acontecer gente eu digo isso para as pessoas brancas e pessoas negras porque eu escuto muito mais de pessoas negras você não é negro Paulo Scott do que eu escuto de pessoas brancas pelo menos as pessoas brancas eu digo algumas vezes depende do interlocutor eu sou negro a pessoa respeita porque hoje me conhecendo um pouco elas vão dizer ah não mas você é do nosso clubezinho você é branquinho não sabe esse papo não vai colar comigo vai ter uma grande reação indigesta então as pessoas nem colocam essa perspectiva mas algumas leituras de pessoas negras a coisa já é bem mais complexa então você vê que é um processo não é Márcia? é uma descoberta é uma afirmação é uma grande tragédia na verdade Rafael eu acho que cabe a nós anotarmos e vamos a próxima vamos ter que conversar de novo com o Scott com o Mitiger se ele estiver disponível sobre a aceitação dos brancos eu queria dizer eu queria dizer que eu espero muito que hoje tenha sido uma abertura de espaço para que nós tenhamos muitos outros próximos eventos tantas e tamanhas foram as reflexões foi um prazer para mim conhecê-los conhecê-los virtualmente conhecer a pessoa por trás do autor do livro e dentro dessa pessoa foi muito rico quero muito agradecer foi realmente sensacional o evento parabéns a todos infelizmente temos que terminar porque senão nós vamos ficar umas 24 horas aqui conversando Rafael então contigo para o encerramento então mais uma vez agradeço ao professor Daniel Mitigerio pela ideia do evento ao professor Paulo Scott primeiramente por ter escrito esse belíssimo livro os demais livros recomendo a leitura de todos por ter aceito o nosso convite a parceria da SDM na pessoa da Márcia e da Carol e agradeço a Daniela que esteve conosco também a Daniela também desculpa nosso colega Daniela Copete Cravo também não podia deixar esquecer estava aí presente também deixou um abraço a todos os que participaram aqui e o pessoal que assistiu no YouTube e está lá no YouTube quem quiser pode rever assistir integralmente novamente esse evento que é o primeiro de uma série que nós vamos montar aí e o professor Daniel vai ser o padrinho desse novo projeto da escola então um forte abraço até boa tarde